O fogo não se apaga, as pessoas não dormem, continua o avivamento varrendo essa universidade. Continua o avivamento, as pessoas vêm de todos os lugares, de todas as partes, atraída pela glória de Deus, atraída pelo Senhor. Querido, isso é algo extraordinário. Olha, eu fico emocionado de ver essas imagens, eu fico emocionado de ver esse mover do Espírito Santo. É algo glorioso, olha isso gente, olha isso meus irmãos, você que está em casa assistindo, você está sendo tocado pela presença de Deus, atraído por esse fogo, atraídos pela presença do Senhor. É um avivamento, é um avivamento espiritual. Amados irmãos, o Senhor está sacudindo esse lugar. Queridos, o Senhor está atraindo as pessoas com a sua presença. Esse lugar está lotado, está vindo pessoas de todas as partes, em busca de avivamento, atraídos pelo Senhor, é muito lindo. Olha a fila de homens e mulheres e jovens, vindo de todas as partes, atraída pelo avivamento. Eu quero pedir a você para compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Nós realmente precisamos espalhar esses vídeos, espalhar essas imagens para todo o Brasil. Para que todos os cristãos que estão talvez desanimados, talvez estão parados na sua fé, que eles venham a despertar. Amados, é o desejo no meu coração que ajuda o despertamento do servo de Deus, dos cristãos que estão parados. Estão parados. Estão parados. Estão parados. Estão parados. Um verdadeiro gerar. Um verdadeiro derramado por nós sempre. Um deles estarão se derramando na oração, na adoração e no quebrantamento. É algo extraordinário que está acontecendo lá. E por que precisamos tanto de um grande avivamento, nesses dias? Na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e, por que não, no nosso país, na nossa cidade? O Senhor não tem limites. Quando o Senhor, como eu sabe, é gravado o Seu Espírito. Sem limites. Haverá mudanças, haverá transformação e por que tem que haver? E por que, meus amados irmãos, que deve haver em nós? Essa fome, esse desejo, essa sede, por mais de Deus, por mais da sua presença. Um exemplo disso é um avivamento que houve também no país de Gales. Você pode pesquisar aqui mesmo, na internet, o que ocorreu quando o avivamento aconteceu nesse país. Aconteceu que os bares começaram a fechar e se tornavam lugar de oração. As pessoas se tornavam de oração e os caras de Deus e a sua face. Hotéis, motéis, tudo se transformavam em lugar de oração. Tem lugar de fome, de sede, por mais de Deus, por mais da sua presença. E esse avivamento aqui, você pode ver aqui nas imagens, ele continua, ele permanece. As pessoas têm fome de Deus, as pessoas estão mergulhadas, imersas na glória do Senhor. É algo realmente que é surpreendente. E esse avivamento aqui, você pode ver aqui. E esse avivamento aqui, você pode ver aqui. Quero pedir a você para fazer um comentário, assim, esse vídeo vai ganhar relevância. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionando esse vídeo. Assim, todas as vezes com um novo vídeo, vai chegar novos vídeos da atualização deste avivamento que está acontecendo, que está feliz. Eu faço um comentário, se inscreva aqui no canal, também deixe o like desta forma, o vídeo vai ganhar relevância. E você não entende que o vídeo é relevante, 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 que o vídeo entrega para mais pessoas. E você lembrar que os precições inimigo ao Facebook de que isso tem um em cima do conhecimento. Amém. 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 Amados irmãos, o que faz as pessoas buscarem o Senhor com toda essa fome, com toda essa sede, o que faz elas saírem das suas casas e desesperadamente mergulhar na presença de Deus? Elas estão fazendo confissões, elas estão quebrantadas, elas estão chorando na presença do Senhor. Esse avivamento, queridos irmãos, está acontecendo há mais de 144 horas, buscando o Senhor intensamente. Eles simplesmente querem mais da presença de Deus. Há uma fome, há uma sede pelo Senhor. E esse avivamento está se repetindo aqui nessa universidade nos Estados Unidos. Ele aconteceu já. É uma repetição. Em 1970, o fogo do Senhor varreu este lugar. E agora, de novo, está acontecendo a mesma coisa. Os jovens, principalmente os jovens lá, estão buscando o Senhor. Mas, pelas imagens aqui, você percebe que é jovens, adultos, pessoas de idade, tudo buscando o Senhor. Há uma fome generalizada nesse lugar, pela glória e pela presença de Deus. O Senhor, você pode tiverem os jovens lá, estão com o Senhor. Não precisa de Deus. Não precisa de Deus. I just want you Nothing else Nothing else Nothing else to do I just want you